A Zona Azul Digital não inibe ação de flanelinhas nas ruas de São Paulo, ou pelo contrário. Você vai ver agora, pode me dar as imagens já sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que quem mora em São Paulo vai prestar muita atenção nessa história. Os nossos repórteres flagraram e descobriram que eles estão cobrando o quanto querem pelo ticket eletrônico. O objetivo era acabar com isso, mas não, continua. Alguns chegam a pedir caixinha para driblar o sistema caso a fiscalização não passe. Veja só todos os detalhes na reportagem de agora. Tudo acontece descaradamente. Quanto estamos? Quanto? Quanto está? Seis. Seis? Percorremos várias ruas com uma câmera escondida. Difícil foi achar o bilhete pelo preço oficial. Uma hora a cinco reais e duas a dez reais. A prefeitura fala que é cinco. É a prefeitura, mas tem que ganhar alguma coisa, né? Agentes da CET chegam a passar pela via onde os flanelinhas cobram a mais pela Zona Azul Digital. São tantos valores que resolvemos questionar sobre o preço cobrado. Custa cinco ou custa sete ou custa oito ou custa dez? O oficial é cinco. Sim. Mas os caras falam que eles não ganham nada? Não, mas aí eles estão revendendo. Só tem que comprar no oficial que é na banca. Mas as maquininhas não são todas oficiais? É oficial, mas eles revendem. E aí eles têm que ganhar o que eles falam. A mudança do talão para o Zona Azul Digital foi em dezembro do ano passado. Desde então, o motorista precisa ter o aplicativo no celular ou procurar um lugar que ofereça o serviço. A questão é que esses pontos nem sempre são fáceis de encontrar. Já os vendedores não oficiais. Estamos na região do Bom Retiro, centro de São Paulo. Você tem maquininha da Zona Azul? Quanto estamos? Dá sete. Sete? Não é cinco? Nós pagamos cinco para vender sete. Os próprios agentes da CET dão uma sugestão para economizar. Se eu baixar o aplicativo e comprar dez, é quatro e cinquenta. Se comprar dez? É, mas é mais barato. Mas na prática é difícil ter essa opção. Segundo motoristas, muitos flanelinhas acabam impondo o serviço prestado por eles com a desculpa de que vigiam os carros. Se você não concorda em fazer o pagamento, eles podem riscar teu carro ou ser rude com você, tingar, enfim. Se você está disposto a pagar alguma coisa, dar alguma coisa em troca, legal. Se não, não. Em dezembro do ano passado, nossa reportagem já havia flagrado a cobrança abusiva. Motoristas denunciaram que tinha vendedor cobrando um valor bem acima do oficial. Quando acham a vaga é caro. Os flanelinhas é caro. É uma palhaçada isso aí, entendeu? Quanto que eles estão cobrando? Em torno de vinte, o cartão. Mas agora encontramos uma nova forma de driblar o sistema da Zona Azul Digital para embolsarem mais dinheiro. O flagrante foi em Pinheiros, Zona Oeste da capital paulista. Esse homem explica como funciona. Se precisar, eu coloco digital. Se não precisar, você me dá quatro reais. Ah, entendi. Se você ter passado, eu coloco digital, tá bom? Caso a fiscalização passe, o valor cobrado será sete reais. Se não, quatro reais, que ele diz ser uma caixinha. O homem anota a placa em um papel e diz que só vai cobrar na volta. Também garante que não vai ter problema. O esquema é lucrativo, já que muita gente que vai no cartório, que fica na mesma rua, precisa estacionar e recorre ao flanelinha, que usa o colete de vendedor oficial. Na volta, ele garante que não passou nenhum agente e recebe o dinheiro combinado. Na rua Oscar Freire, outro vendedor usa o mesmo método. Quem trabalha dirigindo, cansa de ser abordado. Reclama da falta de controle da CET com relação à venda de Zona Azul. Você, às vezes, quer usar o aplicativo por conta própria e acaba tendo que usar o do flanelinha ou fica com medo de acontecer alguma coisa com o carro? Já aconteceu de usar os dois, usar o normal e ele falar que só encosta ali se der um dinheiro para eles e tem que pagar para eles também, para não deixar o carro na rua e acontecer esses fatos aí. Em nota, a CET informou que realiza vistorias em todos os locais de pontos de venda do Zona Azul Digital. Disse também que tem realizado ações conjuntas com a GCM para coibir a prática abusiva de preço. Já a polícia militar esclareceu que só pode agir quando constata que os flanelinhas estão praticando algum crime, como extorsão, roubo, constrangimento ilegal ou exercício irregular de profissão. Cansado de receber a cobrança abusiva, Felipe baixou o aplicativo. Mas ele sabe que muitos não têm acesso a smartphones. Para ele, é necessária uma reforma no sistema da Zona Azul Digital. O pessoal tinha que fiscalizar mais porque eu acho assim, nem todos têm o acesso fácil ao smartphone e ao aplicativo, mas eles também não deveriam, sei lá, eles deviam ter pessoas credenciadas vendendo preço justo para o pessoal poder estacionar seu carro tranquilo.